Despejando um caminhão de dinheiro? Até eu! É, compadre, quem não quer ver o interior buscando topo pode até falar, falar, falar Mas aqui a história é diferente E podem se preparar, voltamos pra ficar Porque o que nos trouxe até aqui vai muito além Somos a força de uma cidade que nos tem como seu orgulho Orgulho que carregamos em cada chuteira calçada Bola chutada e rede estufada Quando o apito soa, não é só Milcinho, Gil, Mauro, Lucha, Paulinho, Claudinho, Veiga Somos nós, carijóis da fundação, a conquista do Paulistão Do choro, dos anos sem futebol, a volta pra série A Somos a massa bruta que pulsa na arquibancada Sabendo que nunca foi fácil, nem vai ser Só que ganhamos asas pra fazer isso tudo acontecer Asas pra carregar nossa cidade cada vez mais alto Se caipira já foi o título do estado Por que não? O do continente O céu não pode ser o limite Pra quem já pulou da estratosfera A daltioura E a hora chegou de voarmos ainda mais altos Juntos, desafiando a lógica Porque somos Red Bull Bragantino E isso, compadre, está cravado em nosso peito E isso, compadre, está cravado em nosso peito E isso, compadre, está cravado em nosso peito E isso, compadre, está cravado em nosso peito